Alô amigos do Urbano, começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com o meu parceiro pela 19ª vez, Fernando. 19ª vez, sem contar a série do Pelé, contando com a série do Pelé, 29 episódios ao lado do monstro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini. Uma marca muito importante para a gente, o primeiro ano do podcast Amigos do Urbano. Uma ideia que surgiu lá atrás, mas que só se tornou realidade no ano de 2020. Último episódio do ano e com um personagem muito sensacional da história do Santos para a gente abordar. 29 vezes aqui ao seu lado, Vini. E é um prazer imenso. É um prazer inenarrável e 29 vezes à distância, né? Porque começamos no meio da pandemia, no meio da pandemia ainda estamos. Um dia inauguraremos o estúdio Zagueiro Laércio, para poder gravar o Amigos do Urbano. Espalha o peixe, escapa no contra, agora pisa perto. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda o José, limpou o Juninho. Limpou outra vez, Humberto escapa, arrumou para o Merto. Desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol. Pô, tira um dia no mar, tira um dia no ar, tira um dia no mar, tira um dia no Nunes, Sanzinho. E que gol! Do Pê, o Pê, Sanzinho. Está mandando a bandeira do futebol no Brasil Está longe pelo lado de dentro Olha o momento na verdade É lá no lobo Serrãozinho faz a festa no Morumbi Um teste emocional Diante de milhões de olhos e ouvidos Diante de sentidos Construindo uma vitória potente que se entrega O instante do gol Que vai se eternizando na vibração da galera 1 a 0 para o Peixe Na frente o Santos Emoção Emoção na galera do Peixe Serrinho Serrinho atileiro Serrinho está mandando a bandeira Serrinho abre o placar e o Santos vai chegando perto do título Serrinho Serrinho para o Peixe Abre o número da camisa dele Bombom de bola o garotão E a gente abriu esse episódio com a narração fantástica Tiro o Liro lá Do Osmar Santos pela Rádio Globo Essa narração é uma das minhas preferidas Porque ele fala com perfeição a jogada que foi tramada pelo Santos na ponta esquerda do campo A jogada foi feita pelo Zé Sérgio E pelo Humberto E só poderia ter um destino na área Que é o Serginho O personagem que completa 67 anos No dia 23 de dezembro O dia que esse episódio vai ao ar E é o nosso homenageado Serginho que é um dos maiores jogadores da história do Santos Um ídolo Mesmo para a gente Eu e Fernando não vimos ele jogar no auge Até ele jogou um pouco depois Mas a gente era muito pequeno ainda Mas é um ídolo, cara Um cara que representa muito para quem viveu ali os anos 80 E com certeza está na galeria de principais jogadores da história do peixe E Fernando O Osmar na narração O cara falava um milhão de palavras por minuto, né Ele chama o Serginho de Tamanduá E ele explica por que que chamava o Serginho de Tamanduá Olha o Serginho É Tamanduá bandeira Eu botei esse apelido porque Ele joga muito com os braços Assim com as mãos e tal E tenta sempre segurar o meio adversário É muito maioso, muito balando Ganha muita falta no grito Mas é um jogador muito hábil Muito esperto, muito vivo E um grande artilheiro Tem muita facilidade para fazer gol Por isso ele é sempre um terror para o adversário Dá cotovelada, ganha no grito e faz gol O Serginho, todo mundo sabe Era irreverente, ele era brigão, desbocado Meio inconsequente, era um maluco, né Mas ele precisa ser lembrado Por ter sido um dos maiores camisas nove Da história do futebol brasileiro Só pelo Santos foram 104 bolas na rede Até hoje é o maior artilheiro da história do São Paulo Com 243 gols E também é o jogador que mais fez gols no Morumbi 135 E legal lembrar, Vini, que esses 104 gols que o Serginho marcou pelo Santos Deixou ele por mais de 20 anos como o maior artilheiro do Santos Na era pós-Pelé Foi o menino Ney, né Na época o menino Ney ainda Passou ele e fez a comemoração no Morumbi Naquela final contra o Guarani no Paulistão de 2012 Ou seja, uma marca durou muito tempo E hoje em dia é cada vez mais difícil, né Um jogador fazer 100 gols por um clube E o Serginho fez E fez em poucos jogos, né Poucos entre aspas Ele fez pouco mais de 200 partidas pelo Santos E desses 104 gols O mais simbólico foi no jogo decisivo Do Paulistão de 1984 Contra o Corinthians O Camisa 9 salvou o Natal de milhões de Santistas E por que eu digo que salvou o Natal? Além do jogo ter sido realizado no dia 2 de dezembro, né Daquele ano O Serginho foi homenageado em uma versão de Um Babarauma Homem Gol de Jorge Bem Que teve a participação do Santista fanático Mano Brown Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no banque, como bom Deus deu E de mangue a mangue, pra juntar 10 conto Torto e tonto de pobre, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui em Morumbi, a fé é o que me move Meu Camisa 9 treinou bem, vai jogar Salvador da final Salve o nosso Natal, que a vida incita o matão É só pro milagre Um leão com cabeça de vargas Sob o assédio do crime, sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estádio Sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tava azul, 100 mil Morumbi, Oliva, adversário é forte Vai ser tri Atenção, Brasil, atenção Que a bola vem, quase sem pretensão Aos 27, o silêncio, o canto é sete A explosão, crioulo, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico, sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio Verde intermediária, alcança O meio esquerdo e vai a linha De fundo, a bola Bate rasteira, cruza pepe na área Aos pés, no nosso herói O sentido de dor O Mano Brown, ele conseguiu resumir O sentimento do torcedor santista Pelo Serginho, né? Em um dos trechos, ele diz assim Aqui em Morumbi, a fé é o que me move Meu camisa nova e treinou bem Vai jogar, salvador da final Salve o nosso Natal Em outro trecho, ele cita o jejum De títulos do Peixe Que durava desde 1978 Naquela geração dos meninos da vila Ele pergunta assim Quem achou, quem diria Sonhei com esse dia São quase 10 anos sem gritar campeão Aí ele exagerou um pouco Não eram 6 anos Mas aí é licença poética A gente perdoa o Mano Brown Na verdade era 5, Vini Porque a final de 78 Acabou em 79 Se o Santos ganhar a final da Libertadores De 2020 Vai ser em 2021 A gente tem que sempre pontuar essas coisas aí E aí depois ele narra a jogada do gol Ele fala assim Aos 27, o silêncio que antecede a explosão 27, porque foi aos 27 minutos do segundo tempo Crioulo, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio Vem pela intermediária Que alcança o meio e esquerda Vai a linha de fundo A bola bate rasteira Cruza pequena área aos pés Pro nosso herói, o sentido de tudo E aí a explosão Cara, aquela jogada Eu acho que todo Santista já viu E quem não viu Pelo amor de Deus E o YouTube agora Santos vai 1-0-1984 Precisa ver esse jogo Esses lances Porque é histórico A gente vai falar muito desse jogo Mas antes a gente vai falar de outras coisas Lembrando que atualmente O nosso homem gol é o Caio Jorge Ele também ajudou a salvar o nosso Natal Fez 3 gols contra o Grêmio Um na ida e dois na volta Tá honrando muito a camisa do Santos E vamos, graças a ele Graças a Cuca John Sei lá Veríssimo Sandri Pituca Alisson Marinho Lucas Braga Tantos outros A gente vai passar o Natal Apesar dos pesares Mais tranquilo do que Previamos, né Fernando? Exatamente, Vini Será o Natal De muita expectativa Porque No dia 6 de janeiro Já tem semifinal da Copa Libertadores E Vini Voltando ao nosso homenageado O aniversariante de hoje Quando este podcast Estará indo ao ar Sérgio Bernardino Nasceu no bairro da Casa Verde Em São Paulo No dia 23 de dezembro De 1953 O Sérgio Era filho de Otávio Bernardino E Laura Bernardino E Serginho era Bem mais agitado Que os seus irmãos Sônia E Zé Carlos O apelido Chulapa Deve-se ao fato Do Serginho Ter um pé tamanho Número 45 Briguento na infância O garoto adorava jogar futebol E era uma figura Conhecida e respeitada Nos times amadores Da Zona Norte Da cidade de São Paulo Ele foi dispensado Do juvenil da portuguesa Em 1968 E Desiludido Foi trabalhar como entregador De leite Para ajudar Nas despesas De sua casa Já no início Dos anos 70 O Esquerdinha Como o Serginho Era chamado Pelos amigos Participou De uma peneira Do São Paulo Futebol Clube E teve uma boa atuação Acabou sendo chamado Para atuar Pelas equipes amadoras Do time do Morumbi E recebeu A primeira oportunidade Nos profissionais No ano de 1973 O Serginho Iniciou a carreira De jogador No São Paulo E a princípio Como um ponta esquerda Já que Apesar de ter 1 metro E 94 centímetros De altura Ele era E sempre foi muito ágil Aos poucos Ele foi caindo Para o centro do ataque E se transformou Em um dos principais Camisas nove Do nosso futebol Pelo time Do São Paulo O Serginho Faturou Um título De campeão brasileiro E três campeonatos paulistas O Serginho Também vestiu A camisa Da seleção brasileira E inclusive Foi o centroavante Do Brasil Na Copa do Mundo De 1982 Muitos dizem Que o seu estilo Não combinava Com o restante Da equipe Que tinha nomes Como Falcão Sócrates E Zico Vamos Ouvir o gol De Serginho Contra a Argentina Na Copa do Mundo De 1982 E novamente Na inconfundível voz De Osmar Santos Da Rádio União E o Serginho Era o nome certo Para a Copa anterior Em 1978 Mas ele estava suspenso Por ter agredido Um bandeirinha Na partida Entre São Paulo E Botafogo De Ribeirão Preto Pelo Campeonato Brasileiro De 77 Inclusive O São Paulo Acabou conquistando E durante a suspensão Em participar De partidas oficiais O Serginho Treinava no São Paulo De manhã E vendia carros No período da tarde Pela seleção brasileira O centroavante Disputou 22 partidas E marcou 9 gols Fernando E a curiosidade Também é que O Serginho Ele fala Que ele se arrepende Do jeito que ele Jogou a Copa de 82 Porque ele falou Que ele estava Muito contido Ele estava Muito calmo Que ele devia ter sido Mais explosivo Mais ele mesmo E Tudo bem Podem falar Que ele não tinha Talvez a mesma habilidade Dos companheiros Zico Sócrates Falcão Éder Cerezo E tantos outros Júnior Mas ele era Matador Demais 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 A gente precisa lembrar O jogador que ele era E não só matador Como você disse Ele começou pela ponta esquerda Cara As imagens que a gente vê Do Serginho 1,94 Arrancando Pela ponta Impressionante Eu nunca vi nada igual Não lembro de ter visto Um jogador Da altura do Serginho Com a mobilidade dele Com a força que ele teve Era realmente impressionante É Um jogador que sempre me impressionou Pela velocidade Apesar da altura É o zagueiro Alex Que jogou no Santos Entre 2002 E 2004 O Alex era muito ágil Também Muito rápido Para a sua altura Mas não era tão ágil Quanto o Serginho É Mas eu acho que o zagueiro O zagueiro tem bastante Zagueiro rápido A maioria dos zagueiros Se você pegar assim Dos times grandes Geralmente é um rápido Um mais lento Mas o zagueiro corre pouco Ele corre ali O curtinho Tem que dar um pique Ali atrás do atacante O Serginho Ele dava aquelas arrancadas Da intermediária Para a área Era meio impressionante Com aqueles braços gigantes Perna gigante Era incrível E no fim de 82 Fernando O Santos foi atrás Do Serginho E não poupou esforços Para isso Só que o São Paulo Ele obviamente Não queria perder O seu camisa 9 E fez jogo duro Além disso O time do Morumbi Tinha uma proposta Da ponte preta Pelo centroavante No dia 12 de janeiro De 83 Depois de um Mais de um mês De tratativas O Santos finalmente Chegou a um acordo Com o São Paulo Que queria repor Sua perda A altura E eles acabaram Conseguindo Afinal tiraram O Careca Do Guarani O Careca Que depois fez história Pelo clube E também jogou No Santos Jogou no Santos Jogou na Seleção O Careca Um dos grandes Camisas 9 Da nossa história Também Da história Do futebol brasileiro Para trazer o Serginho O Santos desembolsou 140 milhões De cruzeiros E o próprio Serginho Foi o que mais Comemorou a transferência Afinal Ele fazia questão De atuar Em seu time De coração Foi uma época Que o Santos Investiu muito O Milton Teixeira Era o vice-presidente E o clube Acabou gastando Mais de 400 milhões De cruzeiros Em contratações Em nomes como Paulo Isidoro Camargo Dema Tony Oliveira Além do próprio Serginho Erwin E só para complementar Essa informação O Santos Não tinha Atingido O índice técnico Para poder participar Do Campeonato Brasileiro De 1983 O Santos Ficou abaixo Da oitava posição No Campeonato Paulista De 1982 Então O Milton Teixeira Na figura De vice-presidente Se comprometeu A investir Uma quantia Muito alta Para montar Uma equipe Bastante competitiva E assim O Santos Acabou convidado Para disputar O Campeonato Brasileiro De 1973 É isso Porque antigamente A gente reclamava Principalmente Nos anos 90 Em regulamentos Esdrúxulos Era pior Era muito pior Como o Fernando disse A vaga Para o Nacional Era feita Ela chegava Por meio do estadual O Santos Foi mal Mesmo tendo Tendo ido Razoavelmente Bem no Brasileiro De 82 A vaga Seria no Paulista Via Paulista De 82 O Santos Foi mal E aí ficaria fora Mas o Milton Se comprometeu E o Santos Montou um time Como a gente vai ver A partir de agora O técnico do time Era o histórico Chico Formiga E o seu time Foi a campo Pela primeira vez Em 83 No dia 19 de janeiro Em amistoso Contra o América do Rio Na Vila Belmiro O jogo marcou A estreia do Serginho Com a camisa do Peixe O Santos Foi a campo Com Ademir Mariano Gol Toninho Oliveira Joãozinho Márcio Rossini E Gilberto Sorriso Dema Paulo Zidori Pita Olha esse meio Pega esse meio Fantástico Esse meio Fantástico Camargo Serginho E João Paulo Depois Toninho Vieira O Serginho O jogo era em janeiro O Serginho Estava fora de ritmo Ainda Festa de fim de ano Aquela coisa toda Mas ele mostrou Toda a qualidade Que tinha Deu assistência Para o gol Do João Paulo Outro gol Foi marcado Pita O Santos Ganhou por 2 a 0 E o primeiro gol Do Serginho Não demorou a sair Ele aconteceu Na segunda rodada Do Brasileirão Quando o Santos Bateu o Motoclube Por 3 a 1 Na Vila E o Serginho Foi para a rede Três vezes E a campanha Santista No Campeonato Brasileiro De 1973 Foi excelente Na primeira fase O Peixe ficou No primeiro lugar Do Grupo A E conquistou Resultados importantes Como uma vitória Por 3 a 2 Contra o Flamengo De Zico Que era o atual Campeão Brasileiro Serginho fez 2 gols Nessa partida Diante de um público De mais de 116 mil pessoas No estádio do Morumbi Vamos ouvir O primeiro gol do jogo Marcado por Serginho Após passe De João Paulo Na narração de Carlos Eduardo Leite Da TV Cultura E esse foi o clássico O gol de Calo O gol de Calo Chegou a declarar Chegou a declarar Que agora sabia Como era jogar Para uma torcida Que vibrava O Santos Jogava quase sempre Com estádios lotados E vale destacar Que antes do início Da segunda fase Do Brasileirão O Santos Foi até o Uruguai Jogar o torneio Vencedores de América Na ocasião O Santos Bateu o Nacional E o Penharol Os dois clubes uruguaios E ficou com o título Deste Torneio amistoso Torneio vencedores de América Já na segunda fase Do campeonato O Santos Seguiu mandando Em seu grupo E desta vez Foi o destaque E desta vez O destaque Foi um 5x0 Aplicado no Cruzeiro Com três gols De Serginho Bom Eram 16 gols Em 14 jogos Empolgação total Entre os torcedores Santistas Com seu novo centroavante E na terceira fase Novamente O Santos Venceu seu grupo E garantiu vaga Nas quartas De final O Peixe avançou Após dois empates Contra o Goiás 0x0 em Goiânia E 2x2 No Morumbi Com dois gols Dele Serginho Ainda bem que não tinha A regra do gol qualificado Senão o Santos Cairia fora Para a tristeza Da torcida Vamos ouvir a narração Do Luiz Noriega Do segundo gol do Serginho Em que ele se desvencilhou De três marcadores Para fazer um verdadeiro golaço Pode arrematar Já não tem mais ângulo Demora Prende Tenta sair jogando Serginho Agora ajeitou Virou E é gol do Santos Numa jogada isolada Muito bonita Do Serginho Santos Segundo gol No Morumbi Num lance Muito bem executado Pelo Serginho Deve ter São Paulino Arrancando o cabelo O Santos jogava Por dois empates Ou por dois resultados iguais Porque ele tinha A melhor campanha Ao longo da competição E ganhou o direito De enfrentar o Atlético Mineiro Na semifinal No primeiro jogo Novamente ele decidiu Serginho fez os dois gols Da vitória Santista Por 2x1 Levando vantagem Para o jogo de volta No Mineirão Diante de mais de 113 mil torcedores O Santos garantiu O 0x0 E chegou A final Do Brasileirão O adversário Foi o Flamengo De Zico Que eliminou O Atlético Paranaense Na outra semifinal No dia 22 de maio De 83 O Santos recebeu O rubro negro No Morumbi Diante de quase 120 mil torcedores O Peixe jogou Muita bola E poderia ter goleado O Flamengo Pita abriu o placar Em um verdadeiro golaço Após rebote E escanteio Novamente Serginho deixou o seu E o Santos Venceu por 2x1 Vamos ouvir a narração Do Fernando Sassu Da Globo Do gol Do Serginho Chulapa Oliveira rapidamente Para o Pita Entrando o Serginho Pita rolou Para o Toninho Atenção Tomou Caçou para o Serginho Bateu BOOOOOOOL O Santos Na penetração E nessa partida Fernando Santos Jogou com uma arola No gol Toninho Oliveira Márcio Rossini Toninho Carlos e Gilberto Lino Paulo Isidori Pita Camargo Depois Paulinho Batistote Serginho E João Paulo Técnico Seu Chico Formiga Já o Flamengo Foi a campo Com Raul Leandro Marinho Moser E Júnior Bigu Adilho E Zico Hélder Depois Robertinho Baltazar E Júlio César Depois Bebeto Técnico Era ele mesmo Carlos Alberto Torres Antigo ídolo santista E no jogo E no jogo de volta Bastava um empate Ao Santos Para conquistar O Campeonato Brasileiro Mas Logo aos 40 segundos De partida O Zico Colocou os donos Da casa Em vantagem Explosão No Maracanã Que naquela tarde Recebeu mais de 155 mil torcedores O Pita Ainda sofreu Um pênalti Quando o jogo Estava a zero Mas o árbitro Arnaldo César Coelho Preferiu Dar um tiro livre Indireto Dentro da área Do Flamengo Enfim A regra nunca foi clara Naquela época A regra Não era tão clara Enfim O Flamengo Acabou sendo Realmente melhor Fez 3 a 0 E acabou Ficando com O título Do Campeonato Brasileiro De 1983 Vale muito a pena Ver os vídeos Do ano de 1983 Quando O Camisa 9 Santista Jogou Muita bola Caindo pelas pontas Dando arrancadas Trombando com os zagueiros E fazendo Muitos gols Foram 22 No Campeonato Brasileiro E Terminou a competição Como O máximo Artilheiro O Santos Terminou O Campeonato Brasileiro Com mais pontos Do que o Flamengo O que era comum Na época De mata-mata Afinal Nem sempre A equipe Que Conseguia mais pontos Em todas as fases Terminava Como O campeão E Três dias Depois de perder O título nacional O Santos Já entrou Na disputa Do Campeonato Paulista De 1983 Em grande fase O Serginho Novamente Foi artilheiro Do campeonato Agora Do Campeonato Paulista E Novamente Com 22 gols O Santos fez Uma boa campanha Mas acabou Eliminado Pelo São Paulo Na fase Semifinal O Serginho Terminou a temporada A primeira dele Pelo Santos Com 45 Gols Marcados A expectativa Da torcida Era que o time Repetisse O bom desempenho Na temporada De 84 Afinal Já eram Seis anos Sem ganhar Um título Oficial E o Santos Que já tinha Um time forte Ficou ainda Mais poderoso Após a chegada Do uruguaio Rodolfo Rodrigues Um dos maiores Goleiros De todos os tempos No Brasileirão Sempre lembrando Que o Brasileiro Era no primeiro semestre Diferente do que acontece Hoje O Brasileirão No primeiro semestre E estadual No segundo semestre No Brasileirão Tudo tranquilo Nas duas primeiras fases O Santos Venceu os seus grupos Sem maiores dificuldades E o Serginho Continuava fazendo Seus gols Só que na terceira fase O Santos Tropeçou demais Empatou com a América No Rio Perdeu pro Náutico Em Recife Além disso Empatou com o Flamengo Em casa E com isso Acabou em terceiro De seu grupo Atrás de Flamengo E Náutico Com isso Ficou fora do mata-mata Em um resultado Extremamente decepcionante Outro ponto negativo Foi a péssima campanha Na Libertadores Irreconhecível O Peixe acabou Eliminado Na primeira fase O que foi A sua pior campanha Na história Do torneio continental E a única vez Que o Santos Saiu da Libertadores Na fase de grupos E jamais sairá novamente E com isso A crise estourou Em Vila Belmiro O técnico Formiga Acabou demitido Quem chegou Pro lugar dele Foi o Delvec Que é outro Ídolo santista Ele ficou De maneira interina Antes da chegada Do novo técnico Que foi O Castilho No dia 1º de julho De 1984 O Santos Fez sua estreia No Paulistão E o gol da vitória Contra o comercial Na Vila Belmiro Não poderia ser De outro jogador Que não Serginho Chulapa Apesar da vitória A torcida estava Ressabiada Afinal Tinha acabado de perder O craque E xodopita Que foi para o São Paulo Em troca Vieram Humberto e Zé Sérgio Que a gente já ouviu Na narração Lá do Osmar Santos No começo do programa Nessa partida De estreia Do Paulistão De 84 O Santos Jogou com Rodolfo Rodrigues Chiquinho Márcio Depois Fernando Toninho Carlos E Gilberto Dema Humberto E Paulo Isidoro Lino Serginho E Zé Sérgio O técnico Era o Castilho E Vini O Campeonato Paulista De 1974 Ele foi disputado Em sistema De pontos corridos Ou seja O time Teria de ser Consistente Para alcançar O título E foi isso Que aconteceu Nos 14 jogos Seguintes A estreia Quando o Santos Arrancou E não perdeu Nenhuma partida A derrota Por 4x1 Para o São Paulo Acabou abalando Um pouco a equipe Que ficaria Cinco jogos Sem vencer O Serginho Fechou o primeiro turno Com nove gols Marcados Na quinta rodada Do segundo turno O Santos acabou Perdendo Para o Guarani Em Campinas Por 2x1 E foi ultrapassado Por Palmeiras E São Paulo Na tabela E a classificação Ao final Da quinta rodada Estava Assim Primeiro lugar Palmeiras Com 36 pontos Segundo lugar São Paulo Com 35 Terceiro lugar Santos Com 34 Quarto lugar Corinthians Com 32 Devemos lembrar Que a vitória Valia dois pontos No Campeonato Paulista De 84 A vitória Que levou o Santos De volta A liderança Foi um 2x0 Diante do Palmeiras Com gols De Paulo Isidoro E o Luiz Pereira Marcando contra Depois disso Entre empates E vitórias O Santos Não perdeu mais Faltando três jogos Para o fim Da competição O Santos Bateu a Inter De Limeira Na Vila Por 2x0 Com gols De Serginho E Fernando O gol Do centro-avante Foi o 15º Que ele marcou No Campeonato Paulista Contra o 15 De Piracicaba No penúltimo Jogo do Campeonato Bastava o Santos Vencer a partida Já que o Corinthians Ficou no empate Com a Ponte Preta Se o Santos ganhasse Era campeão Enfim O Santos Empatou Com o 15 De Piracicaba E acabou Adiando A conquista Do título O Palmeiras Perdeu os pontos Da partida Contra o São Paulo Que foi realizada Em setembro Porque houve a acusação De que o jogador Mário Sérgio Mário Sérgio mesmo Que depois virou Comentarista De futebol O Mário Sérgio Jogou dopado Naquela partida Foi Testou positivo No doping E aí o Palmeiras Acabou perdendo os pontos Com a perda de pontos Do Palmeiras A disputa do título Ficou resumida A Santos E o Corinthians O Corinthians Que na época Tentava o tricampeonato E a apreensão Tomou conta Da torcida santista Afinal O Serginho Tinha ficado De fora do jogo Contra o 15 Por um problema Na coxa esquerda Só que para Tranquilizar os torcedores Do Santos O Serginho Disse o seguinte Para a Folha de São Paulo Abre aspas Para o nosso matador Domingo Domingo O Serginho O Castilho Chiquinho O Serginho Muita luta Empurrou para o gol E empurrou para o gol É o gol O Serginho O Serginho O Serginho O Serginho De Samba De Samba O Serginho Tinha tudo O Serginho Um monte Legal O Serginho Nem levantava Para a sua casa Para o Santos E logo na sua segunda partida Fez dois gols E foi expulso Afinal Era o Serginho De sempre O Santos Venceu o primeiro turno Do Paulistão De 1986 E já garantiu Uma vaga Na fase semifinal Caso vencesse o segundo turno Seria o campeão direto Mas a campanha do Santos No segundo turno Foi muito ruim Tanto que o Santos Foi o lanterna Da competição No segundo turno Na semifinal O Santos chegou Já muito desacreditado Por conta da campanha Ruim No segundo turno E foi eliminado Pela Inter de Limeira Comandada pelo Canhão da Vila O Pepe E a Inter de Limeira Acabaria sendo Campeão paulista No ano de 1986 Pelo Brasileirão De 86 Entre contusões E confusões Serginho fez Apenas um gol Vocês perceberam Que a gente está Apelando Entre aspas Para muita entrevista De arquivo É porque a gente Não conseguiu falar Com o homem A gente ligou Algumas vezes Mas É muito difícil É muito difícil Serginho Se você estiver nos escutando E espero que esse programa Chegue até você Que é uma homenagem No dia do seu aniversário Atenda a gente Sérgio E aquela nota Em contato Foi procurado Mas a sua assessoria Diz que ele não vai falar Não tem assessoria Ele não atendeu o telefone Acho que ele não reconheceu O número E falou Não vou atender E faz muito bem Afinal o Serginho está muito ocupado Ele faz parte da Comissão técnica do Santos O Santos Que nos últimos dias Aprontou para cima Do Grêmio E foi nesse Campeonato de 86 Fernando Que o Serginho Participou de uma Das suas inúmeras Confusões Só que essa Foi uma das mais emblemáticas O Santos recebeu O Juventus na Vila Carregando uma rivalidade Que começou na partida Do primeiro turno Quando o moleque Travesso Venceu no Carindé Por 1x0 Sem a presença Do Serginho Na volta Confusão desde o início No segundo tempo Quando o Juventus Fez seus três gols O bicho pegou O Serginho Deu uma assolada Escandalosa No lateral Jairo O Juninho Fonseca Zagueiro do Juventus Tomou as dores Do companheiro Xingou o Serginho E depois o que se viu Foi uma caçada Do Camisa 9 Em busca do back rival A cena hoje É bem engraçada Chulapa com quase Dois metros de altura Correndo atrás De um desesperado Juninho Que atravessou o gramado Em busca de refúgio No vestiário Dos visitantes O vestiário Dos visitantes Era do lado oposto Quase na bandeirinha Do escanteio Do campo E o túnel Do vestiário Do time visitante Era ali O Juninho saiu correndo Em direção ao banco Em direção ao túnel E aí ele foi Amparado pelos seus companheiros O pessoal segurou o Serginho E a entrevista Do Juninho Pós-jogo Está eternizada Sobe som Juninho Esse era o Serginho Arrumava confusão Entender Entre aspas Santos Que era uma partida Está em algum local Ficaram indignados Só que depois Um jogo contra o Flamengo Onde ele foi Onde ele foi Até 1990 Após uma curtíssima passagem Na equipe turca Do Malatiaspor O Serginho O Serginho Ele encerrou Ele encerrou a sua carreira Em 1993 Figura muito querida Pelos jogadores Pela comissão E foi um acerto do Cuca Trazer ele de volta Para a comissão Ele estava um pouco afastado No ano passado Em 2019 Quando o São Paulo Ele veio Um erro Do argentino E ele está aí De alguma maneira Ele ajuda Faz um trabalho Já a longo prazo No Santos E é uma figura Emblemática do clube Como o Fernando falou E Fernando A dica cultural Que a gente traz hoje É o livro O Artilheiro Indomável Escrito pelo Vladimir Miranda Da editora Publisher É uma biografia Do Serginho E é engraçado Que o Vladimir A gente tentou contato Com o Vladimir Também não conseguiu Todo mundo ignorou a gente É um absurdo O pessoal não quer Não quer mais atender Pessoal Vamos contribuir aí É porque é quase Natal Pelo amor de Deus Não pode Os amigos do Urbano Merecem um pouco mais De atenção Quem sabe Na segunda temporada E o Vladimir Ele fala no livro Eu não lembro Quantas vezes foram Mas o Serginho Furou várias vezes Os encontros Entre o escritor Com o seu personagem O Serginho não ia O Serginho combinava O Vladimir Descia a serra E o Serginho Não aparecia Se o Serginho Dá bolo No biógrafo dele Vini Imagina conosco Exato Exato E Fernando Apesar das pessoas Estarem ignorando a gente Eu acho que o estrelato Está chegando A nossa hora chegou Vini A nossa hora chegou A gente brilhou muito Esses últimos dias Explico O Daniel Paz de Almeida Que é o presidente Do Colégio Notarial do Brasil Da sessão de São Paulo Ele mantém o projeto Memórias Notariais E ele nos mandou A escritura da Vila Belmiro Uma pra mim E uma pro Fernando Já está em nossas residências É a escritura Do Estádio do Peixe O estádio que foi construído Ficou pronto Em 1916 É um trabalho Feito Pelo CNB E eles estão resgatando Outros estádios também E cara Isso é de uma importância Histórica Imensa Tremenda Porque A gente precisa Continuar contando A história Do jeito que ela Merece ser contada E ter esse documento É um quadro Sensacional A gente postou isso No Instagram Arroba Amigos do Urbano Vale a pena conferir É um quadro Aqui na parede da minha casa Junto com outros quadros Históricos do Santos Agradeço muito ao Daniel E também Muito obrigado Daniel E também ao Augusto Pigini Que também está Por trás desse projeto Tomara que não parem por aí Porque tem muita coisa A ser descoberta Ainda E quem quiser Saber Tudo sobre O que a gente fala Aqui no podcast A gente está lá no Twitter Arroba Amigos do Urbano No Instagram Como eu falei Arroba Amigos do Urbano Quem quiser interagir Por e-mail Essa ferramenta Tão desvalorizada Amigos do Urbano Arroba Estamos no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts YouTube E Radio Public Este é o último programa De 2020 Já que estamos No dia 23 de dezembro Se você está ouvindo isso No dia da publicação Então voltamos No dia Deixa eu abrir Meu calendário aqui Que eu não sei 23 30 No dia 6 de janeiro Rapaz 6 de janeiro Tem um negócio aí Que vai acontecer Dia 6 hein Fernando Ave Maria Vini Eu não sei se eu terei Condições psicológicas Mas a gente tenta A gente tem que gravar O programa do dia 6 Sei lá Dia Não 31 não né No dia 30 Ou no dia 4 Porque não vai não No dia 30 de dezembro No dia 4 Porque Do meio dia do dia 4 Até As 7h15 do dia 6 Eu só vou pensar em uma coisa E será na semifinal da Libertadores Meu Deus Vini Meu Deus E boa sorte ao Santos Valeu galera E até a próxima Feliz ano novo Feliz Natal E tudo de bom pra todo mundo E muito obrigado pra você Que ouviu os Amigos do Urbano Ao longo de 2020 É muito legal pra gente Poder conversar sobre história E trazer um pouquinho mais De informação aí pra vocês Valeu pessoal Tchau tchau